Nós vamos conversar com o João Vítor Emanuel. Ele vai falar ao vivo, diretamente aqui da Delegacia de Polícia de Piuí. Um homem de 22 anos, investigado por estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil em Capitão Enéas, no norte de Minas. O crime foi denunciado no último dia 7 de maio, em Piuí. A vítima seria uma criança de 12 anos. Para falar mais sobre este caso, o repórter João Vítor Emanuel está na Delegacia de Polícia de Piuí e vai conversar com o delegado Bruno Caputo. Olá, João. Bom dia. Olá, Edgar. Muito bom dia para você. Bom dia, Paulo. Muito bom dia para quem nos acompanha. É isso mesmo. Estou aqui na Delegacia de Piuí. Do meu lado, o Dr. Bruno Caputo, ele que foi responsável por conduzir essa investigação. Bom, Dr. Bruno, muito obrigado. Obrigado por nos receber aqui. Conta para a gente como foi esse caso e como o senhor conduziu essa investigação que resultou na prisão do indivíduo. Primeiramente, bom dia. Bom dia ao pessoal da Onda Oeste. Bom dia a todos os ouvintes, a todos os telespectadores. Bom dia à bancada que está lá no estúdio. Esse caso foi um caso que nos foi trazido pelos próximos familiares da vítima, que procuraram a Delegacia da Polícia Civil, confiando no nosso trabalho, e nos noticiaram que o investigado estaria tendo relações sexuais com uma menor de 14 anos. Diante disso, de pronto, resolvemos instaurar uma enquete policial, requisitamos exames periciais na menor, a fim de ser comprovada a materialidade do crime de estupro de vulnerável, identificamos o investigado, fizemos relatórios sobre as suas atividades na cidade de Piuí, descobrimos que já havia passagens policiais por crimes contra o patrimônio na própria cidade de Piuí, no ano de 2023, crimes de furto e crimes de dano. Diante de todo esse contexto, nós conseguimos identificá-lo, chamamos para ser ouvido na Depol, ele veio, compareceu, confessou a prática do crime, disse que estaria tendo relações sexuais com a menor porque ela queria, de imediato, nós já alertamos a ele que nem mesmo o consentimento é capaz de afastar o crime, e esse é um crime hediondo, repugnante, e ainda assim, ele continuou a prática de crimes aqui na comarca de Piuí, posteriormente ao seu indiciamento nesse crime chocante, bárbaro, ele veio praticar mais dois crimes de furto, eu fui o responsável também pelas investigações do crime de furto, junto com os investigadores e os escrivães, e diante de todo esse contexto criminal que ele vem praticando, praticou aqui na comarca de Piuí, a Polícia Civil representou pela sua prisão preventiva, demonstrou ao Poder Judiciário que o investigado vem reiteradamente praticando crimes graves aqui na comarca de Piuí, e o Poder Judiciário deferiu esse pedido de prisão preventiva da Polícia Civil, que foi cumprido em menos de 24 horas. Assim que nós tomamos conhecimento da expedição do mandato de prisão em face desse investigado, de imediato nós deslocamos com os investigadores, com os escrivães da delegacia para poder localizá-lo, não tendo localizado no primeiro momento. Nós ficamos sabendo que ele havia se mudado da cidade de Piuí, talvez até já pensando em se safar da aplicação da lei penal, ele tinha ido com a cidade de Capitão Enéas, que fica próximo a Montes Claros. Bom, sabendo dessa movimentação desse investigado, de imediato eu acionei a Polícia Civil de Montes Claros por meio do doutor César, o qual aqui publicamente eu gostaria de agradecê-lo pela atenção que nos deu, juntamente com a sua equipe, de imediato, no outro dia, 5 horas da manhã, 6 horas aproximadamente, cumpriu esse mandato de prisão e localizou esse investigado próximo a Montes Claros. Vou aproveitar a oportunidade também de agradecer lá o pessoal da delegacia de investigações especiais, na pessoa do doutor César, que nos deu total apoio, juntamente com os policiais Wesley, Luiz e Thiago, que foram os responsáveis direto pela prisão desse investigado. Certo, doutor Bruno, ele foi preso lá no norte de Minas, em Capitão Enéas, ele é natural de lá do norte de Minas, ele estava aqui a trabalho, o que ele estava fazendo aqui? Bom, o que a gente tem de informação é que ele já fica em Piauí há muito tempo, ele reside já em Piauí há bastante tempo, ele tem familiares aqui em Piauí, portanto, Piauí era a sua residência. E aqui ele já vem praticando os crimes desde 2023, né, já é um conhecido da Polícia Civil, desde o ano de 2023, em razão das investigações por outros crimes que ele já havia praticado. Para além disso, há ainda aqui na depó de Piauí duas investigações em face dele por crimes contra o patrimônio. Certo, então ele foi preso por furto, não por estupro de vulnerável. A representação que nós fizemos foi levando em consideração todo o contexto criminal praticado pelo investigado. Ele foi preso, essa representação foi realizada no âmbito da investigação do crime de furto, mas o conteúdo da representação leva em contexto toda a dinâmica criminal praticada pelo investigado nos últimos tempos em Piauí. Portanto, tudo foi levado em consideração para ser demonstrado ao Poder Judiciário que um investigado, em liberdade, representa o Rio. Doutor Bruno, gostaria de privilegiar você e toda a sua equipe e também a equipe do Norte de Minas, do BNC de lá. E também eu gostaria que o senhor falasse um pouco para as pessoas. Muitas crianças estão entrando agora, meio do ano, férias, e eu gostaria que o senhor deixasse um alerta aí para como os pais e também responsáveis, também qualquer pessoa, possa acionar a polícia civil, polícia militar também, caso de abuso. A polícia civil sempre está aberta a denúncias, né? Eu sempre digo que o delegado de polícia, em regra, ele atua em razão da notícia de um fato criminoso, porque a polícia civil, ela não é uma polícia ostensiva, é uma polícia investigativa, judiciária. Diante desses fatos, pais de crianças, professores, qualquer um que tenha notícia de que crianças ou adolescentes ou qualquer outra pessoa esteja sofrendo violência sexual, pode procurar a delegacia da polícia civil, como ocorreu nesse caso, nós investigaremos e tomaremos as decisões que devam ser tomadas. Em relação aos cuidados, é aquela coisa de sempre, os pais devem ser vigilantes em relação aos filhos, devem fiscalizar as redes sociais, hoje não há mais fronteira para o cometimento da criminalidade em razão da internet. Então, o maior recado que nós podemos passar é, fiquem vigilantes em relação aos seus filhos.